O Imagine Dragons estourou com o álbum Night Visions. Em 2014, Imagine Dragons recebeu o Grammy de melhor performance de rock por radio... Fala radioativa em inglês. Radioactive. 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 Vamos lembrar o Dan no Grammy 2014. O Dan, seu pai morou no Rio de Janeiro por dois anos. Isso aí. E eu cresci com muito Guaraná sempre em casa. Então eu amo muito o povo do Brasil e adoro ir para o Brasil. É o meu lugar preferido para tocar. Adoro tocar para o povo brasileiro. Que legal. E o que tem de diferente no público brasileiro? Quando você vai tocar para o público brasileiro? Além de ter que tomar cuidado das suas coisas para ninguém roubar nos bastidores. O que tem de diferente quando você vem tocar aqui no Brasil? Drenalina, né? Mais paixão. Tem um espírito forte. Muita energia. Gentileza. Ninguém está tentando parecer descolado. Todo mundo está ali para curtir a experiência. E é isso que é mais descolado, né? E eu gosto muito do público brasileiro. E eu já digo isso há muito tempo. Eu não tenho que medir palavras aqui. O meu lugar predileto de tocar é no Brasil. E a comida é maravilhosa. E as mulheres são lindas. Então tem muita coisa boa aí no Brasil. Eu também adoro a comida brasileira. Quando você dá entrevista para outro país, sempre acontece isso. A gente gosta de saber quais são as coisas que você gosta no nosso país. Já que você falou em comida, tem alguma comida brasileira que você lembra que quando você vem para cá você gosta? A gente sempre tenta achar alguma churrascaria boa. É a melhor carne do mundo aí no Brasil. Como é que chama aí? Churrascaria. Churrascaria. E aí o pessoal vem para a mesa e vai te dando cada vez mais carne. O rodízio, o rodízio. Que nos Estados Unidos é conhecido como Brazilian Steakhouse. Para a gente é churrascaria, rodízio. E aí o pessoal vem para a mesa e vai te dar uma churrascaria boa.